Com o MG Record, um acidente na madrugada dessa sexta-feira chamou a atenção de quem passava pela entrada ali do bairro Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares. Um carro, gente, pegou fogo depois de bater contra uma árvore. O Sábio Scarabelli vem trazendo mais detalhes do que foi que aconteceu, Sábio. Pois é, Roberto, o que foi que aconteceu? Está esquisita essa história, é um caso muito curioso. Imagine só, você está saindo para o trabalho de manhã cedo, passa pela rua e encontra um carro batido numa árvore e incendiado. O que aconteceu, afinal de contas? Segundo a polícia militar, as informações são de que um carro que estava sendo ocupado por quatro pessoas teria ficado fora de controle, batido em uma placa e em seguida atingido uma árvore, no cruzamento ali com a rua Sacarvalho, bem próximo da ponte que dá acesso à Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares. O motorista, de 52 anos de idade, foi socorrido e recebeu atendimentos médicos no Hospital Municipal de Governador Valadares. Um detalhe curioso dessa história é que câmeras do sistema Olho Vivo flagraram o momento em que esse veículo estaria circulando por umas ruas ali da região, na contramão. Isso tudo acontecendo de madrugada. Quem vai esclarecer mais detalhes para a gente a respeito deste caso é o sargento da Polícia Militar, o Luiz Marco. Vamos ouvir. A polícia foi acionada a respeito desse carro que estava pegando fogo. A equipe do Corpo de Bombeiro também esteve no local para apagar o incêndio. E verificou-se através de filmagens de que esse veículo veio pela contramão. Tinha três pessoas dentro do veículo. Eles vieram em alta velocidade, perderam o controle de direção e bateram aí de frente com uma placa e em seguida com a árvore. E rapidamente o veículo veio a ser tomado pelas chamas. O condutor teve apenas criações leves, passa bem e não sabe precisar se o condutor estava ou não embriagado. Mas pela dinâmica do fato, como ocorreu, provavelmente ele não estaria em condições normais, senão o fato não teria acontecido, dada a gravidade. Será lavrada a ocorrência, a perícia esteve no local, fez os trabalhos para determinar qual foi a causa desse acidente. E o veículo foi removido. Bom, como disse o policial aí, o veículo envolvido nesse acidente foi removido para um pátio credenciado ao DETRAN e agora a polícia vai fazer todo o trabalho de investigação para tentar descobrir o que de fato causou esse acidente. Mas é de se chamar a atenção, né Roberto? Imagine você de madrugada, um veículo transitando pela contramão, de repente atinge uma placa, vai bater numa árvore e em seguida pega fogo. É algo bastante curioso. Não é coisa que a gente vê todo dia, mesmo num trânsito caótico, como tem ficado aqui em Governador Valadares. Volto com você. Valeu, Sábio. Obrigado por todas as suas informações e participação também do MG Record. Um ótimo final de semana para você, tá bom? Então...